Jô Aê, João Aê, João Aê, João É isso aí, João Estou passeando muito, meu É? Estou passeando muito Vem passear um pouco, né? Você está fazendo o que em casa, cara Ah, vai entrar as feiras da escola, vamos passear também, meu Vamos, meu Tô cheio inteiro, né, João É É. Vamos ver esse outro aí. O Joe não tem quase nada. Ô Joe, eu gosto de arrumar também, viu? É, mas tá bem arrumado. Tá assim, tá tudo bagunçado. Tem que arrumar certinho. Né, Joe? O que é isso? Só de boa? Só de boa, amigo. Seu filho, Joe? Seu filho, Joe? Olha a passagem hoje seu mesmo. Opa! Olha! Você viu? Você viu a pele que fica nervoso? Olha, Joe, você viu? Ó, Joe, você viu? Ó, você viu que as molecaras feitas de bola? Não tem aquele negócio ali. As molecaras puxou. Caiu o vidro todinho lá pra fora. Nossa! Aí o motorista abriu a porta. O moleque sai correndo, meio que apanhando o motorista. Não, você tá risada? É sério, meu? De nada. Caiu tudo o vidro no chão lá. O carro é que você passar, você vê ali que você vê o vidro trocado no chão ali. O que? Reblou? É o motorista que paga para a garagem. A gente sabe isso. Não. Não, o motorista não pode pagar para o vidro. Na garagem eles cobram. Eles cobram para outro. É, se cobram para outro, é cobram para o motorista. Calma aí. Não acaba essas obras, meu? Não acaba essas obras. Não acaba essas obras. São muitos sacos. Bom, minha filha. Vai para a calçada, tia. Essa aqui é a poeta do meu lado, hein? Toma logo. Boa, Aradinha. Agora o município é logo. Boa, Aradinha. Boa, Aradinha. Boa, Aradinha. Boa, Aradinha. Boa, Aradinha. Boa, Aradinha. Não, Davi, assim não. Senão eu não consigo passar. Boa, Aradinha. Boa, Aradinha. Boa, Aradinha. Vai. Boa, Aradinha. Boa, Aradinha. Boa, Aradinha. Vai fazer o que eu tenho uma troca em pé. Você trabalha com o 17-20, né? É. Eu colocarei ele em outra linha pra fazer aí, esse carro aqui. Bem cuidado o 17-20. Ah, cuidado. Se quiser, eu sempre cuidei. Dá pra minha capa, dá pra tudo. Colocarei o olho em outra linha. Mandava nele com o Afonso. Acho que o Afonso tá de férias. Tá de férias? Afonso tá. Quem trabalha com ele é só ele e eu. Ele e eu que trabalham com ele. É isso. É, senhor. Não, certo. Vamos ver aí, tá mais fora aí. Vamos lá, senhor. Tá mais fora aí, nós arrumamos outra coisa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, eu vou para ir para não. Pô, eu tenho que comer muito cháu, agora aí, ou aladina. Hein? Eu tenho que comer muito cháu agora. Eu tenho que comer muito cháu agora, não, 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 não. Eu vou para não só. Não, não, pode, Adrian. Ai, caralho, não. O meu amigoo, aradina. Genso. Nossa, vai sair de dar sete e vinte do ladado. Sem sete horas não dá, mas vai para o outro. Não, mas ainda tem que parar um pouquinho e desligar o rolo. Vai, 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 vai. Nossa, vai lá. Meu Deus. Nossa merda. Coitinho. É doisado o seu mesmo, tem empiatado pra caramba. Nossa, nossa, mó que hora a gente é. Você quer ver? Nossa, ó o queijo, hein? Pra despejar a água, ela disse. É. Tá bom. Tá bom, tá? Você quer ver... Despelicaicides, né? É. Garraço de Flores, né? Tá vendo? Tá vendo, Ladinho, como eu não atrapalho os outros? É só eu subir aqui, ó, ficar de jeito que tem. No Gerão eu faço isso, na hora que eu vejo os outros eu faço assim, ó. A tua do Gerão não te bateu ainda? Não. Só faz assim, ó, Ladinho. Ó, eu faço assim, na hora que eu mostro o Nike, não atrapalho. Mas a tua do Gerão não bagunça nem o ônibus? Não. O Gerônimo é lotado, hein, meu. Peguei de domingo. Uma paz, meu. É uma linha vira vira, hein, meu. Ó, ó, ó. Ó, ó. Sí, é flexível. E mexe, ó. Se inscreva no canal. Meu Deus do Céu, tá bom, calma, não dá espaço o caramba. Aí, a outra parada, né? Aí, aí fode o parada, né? Parada, parada, vem no meio, não passa o parada. Pode ficar aqui, o que é que tem esse? O que é que é que tá aqui, tá bom, tá? Não, não. É? Não, não é? Não é? Oh, não é? Não é? Vitor, sabe aquela velha que ficou com o seu pato guardão? Não leva mais ela não, sabe que ela é de todo. Não, ela vai levar outra vez, ela está sem o cartão. Então, mas não leva de novo. Cadê ela? Não, estou falando aquela velha de óculos que ficou com o seu, amei. Cadê ela? É, aquela velha que você faz, não vai não, senhor. Não, ela deve estar na caminhada, na janta. Esse é o Aradio. Meu Aradio, você tem o Aradio. Você tem o Aradio. Você tem o Aradio. Fui, velha! Estou com o Aradio. Estou com o Aradio. A gente tem o da lado de nós. É. Um edito. Eu vou chegar, vou ficar no Champ aqui meu, falo para vocês aí meu. Bom serviço e motorista. Legal.